Peço que se inscreva aqui no nosso canal, comente, compartilhe e ative o sininho de notificações, para ficar por dentro das novidades aqui no canal. Opa! Assistam o vídeo até o final, sei que ninguém é obrigado a fazer isso, mas eu agradeço muito se fizerem isso e meu muito obrigado. Ilha Bela, só falo Ilha Bela. Opa! De anora para São Paulo. Opa! 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 Comentem, compartilhe e ative o sininho de notificações para ficar por dentro das novidades aqui no nosso canal. Opa! Opa! O que é isso? G8 Tiguena para São Paulo 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 Vamos lá. Inscreva-se no canal, comente e compartilhe e ative o sininho de notificações para ficar por dentro das novidades aqui no nosso canal. ABC, via São Paulo, a serviço da transporte, da VB Transporte. Inscreva-se no canal. São Paulo e Rio de Janeiro, o resto do sul. Opa! Inscreva-se no canal. Inscreva-se no canal. Inscreva-se no canal. Opa! Inscreva-se no canal. 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 Obrigado por assistir o vídeo até o fim, e volte sempre ao nosso canal.